Olá pessoal do Que Que É Isso na TV, meu nome é Camila, eu estou aqui no Mosteiro de Jerônimos, em Lisboa. Para parabenizar vocês pelo programa, gosto muito, parabéns pela criatividade, pelo humor, não apelativo. E é isso, um ponto turístico aqui muito bom, obrigada e feliz Natal, feliz ano novo. Tchau.